Na tela os destaques da edição de hoje, segunda-feira, 13 de maio de 2024, Guarda Municipal de Terezina terá concurso ainda neste ano de 2024. É uma previsão de aumento no efetivo destinado à Guarda Municipal de Terezina. Detalhes do edital, detalhes do processo do certame completo no Líder em Credibilidade. Vamos a mais destaques. Olha, economia, agência investe R$ 800 mil no interior. O objetivo dos recursos é impulsionar o desenvolvimento econômico de três municípios do sul-piauiense através do empreendedorismo. Empreendedorismo, uma grande bandeira. Até porque o poder público, por si só, seja a nível federal, estadual ou municipal, não é capaz de gerar todos os empregos necessários. A iniciativa privada precisa ter o seu espaço, o seu fomento. E o empreendedorismo é uma grande estratégia nesse processo. Geração de renda, de oportunidades, a quem precisa. Piauí tem 64 cidades com mais eleitores que habitantes. Esse é um levantamento exclusivo do Jornal Dia. Nós vamos trazer detalhes dessa situação. Como é que pode? O que leva? Como é que a legislação reage? Como é que a justiça reage a casos como esses? Em 64 cidades, nós temos 224 municípios do Piauí, em 64 cidades, o número de eleitores é maior do que o número de habitantes. Ou seja, tem muito eleitor de lá que não mora lá. É a primeira conclusão que a gente tira. Muito eleitor que nem na cidade reside. E nós estamos falando de uma eleição municipal. A eleição deste ano é municipal. Quem deve participar? Quem mora na cidade? Quem sabe da realidade? Quem sabe onde precisa de um calçamento? Quem bate a porta de unidade básica de saúde? Quem precisa de uma vaga na escola municipal? São situações, a coleta de lixo, a infraestrutura, a cultura no município, os esportes. Nós estamos falando de situações que atingem diretamente a vida do cidadão daquela cidade. E se nem lá mora, como é que vota lá? Em que critério? Para escolher quem baseado em o quê? É o debate que nós vamos fazer aqui hoje. Hoje, um levantamento exclusivo do Sistema Dia mostra que 64 cidades do Piauí possuem mais eleitores que habitantes. O estudo cruzou os dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e o Censo do IBGE de 2022. Então, são duas fontes seguras. O TSE, a Justiça Eleitoral, e o IBGE, que é quem faz o levantamento do Censo Demográfico. Cruzamos os dados e chegamos a essa conclusão. Debate que precisa ser feito. Olha, você quer sempre estar bem atualizado, com notícias contextualizadas, aprofundadas, livre de fake news? Quer receber o jornal na porta da sua casa todos os dias? Tem em todas as bancas e gazeteiros. Mas tem também uma oportunidade para quem quer assinar. 2106-9944, telefone aí na tela. 2106-9944 é o telefone do líder em credibilidade. E, claro, tem a charge do dia do nosso querido J.A. Na charge do dia, o retrato de duas guerras. Uma na região da faixa de Gaza, é guerra realmente militar. E outra, lá no estado do Rio Grande do Sul, uma guerra contra a chuva, né? Elevação do nível das águas. Muito desastre. Muita perda no estado do Rio Grande do Sul. É lamentável essa situação.